Desculpa a imagem, eu estou na rua. A ideia do canal são vários temas, né? Você pode ver na capa aí. Postei muitos vídeos, tutoriais de manutenção e tal, uma das minhas áreas de trabalho. Mas agora eu estou num momento novo. E estou numa profissão que eu já trabalho muito mais tempo. Que é construção civil. E muitas coisas a gente tem para falar sobre isso. E infelizmente essa é uma profissão, não sei se infelizmente ou felizmente, é uma profissão meio que arcaica. E a população só cresce, todo mundo constrói, não vai mudar nunca. É assim. A gente vai se reproduzindo e vai construindo lares novos, casas novas, novas estruturas. Então no momento agora o canal vai focar mais em falar sobre... Construções, tá? Não só aqui as construções que a gente tem nacional, mas como também construções de fora. Na Europa, casas de madeira, decoração interior. A gente vai falar sobre isso tudo agora. Se você está inscrito no meu canal por causa das aulas de manutenção de celular, as aulas ainda estão lá. E se você quiser saber alguma novidade sobre os novos aparelhos que estão no momento aí e tal, tudo mais, e reparos, se você quiser, você ainda pode deixar nos comentários aí qualquer coisa que eu faço questão de pesquisar e te ajudar a solucionar o seu problema. Mesmo que eu não esteja focado nisso agora, tá? Mesmo que eu não esteja focado nisso agora. Mas é só para dar uma satisfação a vocês. O canal Antibiótico agora mudou o nome para Antibiótico News. É a estratégia da minha equipe de marketing, que sou eu e eu mesmo. E a ideia é essa, valeu? Deixa um like aí, se inscreve, ajuda o canal a continuar. E eu vou focar nisso agora. Vou falar sobre construções e as modernidades que estão no negócio aí agora, não só aqui no Brasil, como também no exterior. Nosso serviço de hoje é isso aqui, ó. Terminei de fechar a saída de água ali. Aí aqui agora a gente vai fazer uma buraquinha, fechar essa parede, para terminar de colar o porcelanato, aí conclui o serviço que eu também fiz ontem, ó. Acompanha aí. O dono da obra fez esse estrago aí. Ao invés de providenciar uma serra-copa, fez um furo assim com a própria maquita, quase matou o serviço. Mas não fui, foi o dono da obra. Coloquei esse cano de esgoto no lugar. Estou fechando a paredinha ali, a gente vai embolsar ela. Embolsar aquela também ali, ó, que está tampando o outro cano de esgoto. E aqui eu vou botar uma caixinha de ar-condicionado, colocar a tomada ali, ó. Mudei ela de lugar. E depois eu mostro o resultado aí, para ver como é que está. A brincadeira de hoje, então, terminou assim, ó. Colocamos o ar no lugar, o caixote do ar, a luz vai atrapalhar um pouquinho, deu um acabamento. Fizemos aquele arremate ali, e amanhã a gente faz o do lado de cá. Concluindo o mesmo raciocínio. essa boneca aqui também. Dei uma cheia ali para poder acertar, e amanhã a gente arremata todos os lados. E vamos dar sequência aí nessa nova série aí, tá? Vamos falar sobre construção. Então aqui eu vou fazer no momento o que é melhor para mim, também para o canal, e consequentemente eu tenho um conteúdo educativo e melhor para o YouTube. Mais para frente a gente pode voltar com as manutenções de celular, se eu focar nisso de novo. É um trabalho bom, entendeu? Bem lucrativo. Mas a minha estratégia de trabalho até então, lá onde eu estava no interior, era de um jeito, e numa cidade grande, isso não funciona muito bem. Entendeu? Numa cidade grande não funciona muito bem. Você tem um risco e eu tomei um prejuízo que eu não vou correr o risco de sofrer ele de novo. Eu estou desanimado com a área. A verdade é essa. Mas é um trabalho muito bom e bem remunerado, tá? Tem que montar a sua estrutura, criar um investimento e fazer aquilo acontecer. Cada lugar tem uma estratégia diferente. Então a estratégia que eu usei lá, numa cidade de 200 mil habitantes, numa cidade de 7 milhões, é totalmente diferente. Já perceberam que por mais que eu não tenha muita coisa para oferecer no nosso canal, eu detesto churume. Eu não fico na internet pesquisando e nem assistindo vídeo fútil, só para entreter. Eu gosto de absorver algum conteúdo que vai me servir para alguma coisa. Um tutorial, notícias. Entendeu? Está antenado nos fatos. E o foco do Antibiótico News é esse. Eu queria trazer alguma coisa de útil. Pelo menos nessa plataforma. Valeu? Deixa um like aí no vídeo, se inscreve aí. E tamo junto.